Vamos cantar então e encerrar esse bloco contigo? Bora lá! Eu já engulo seus defeitos, não nasci pra ser prisioneira E não me trata com descanso, porque eu não sou o teu estravo Nem maionete a vida inteira Sai daqui, sai pra lá, você só sabe me acessar É ruim que eu vou comer na sua mão Não, não Vacilou, voviou, você ficou de bobeira Tá pensando que eu vou ficar em casa sexta-feira Não, não Sai pra lá, você manda Abusado Mal amado Acha que tudo é do seu jeito, se enganou Desocupado Estressante Luta de mulher Não é só no tanque Não sou sua posse e verde Eu já engulo seus defeitos Não nasci pra ser prisioneira E não me trata com descanso, porque eu não sou o teu estravo Nem maionete a vida inteira Sai daqui, sai pra lá, você só sabe me acessar É ruim que eu vou comer na sua mão Não, não Vacilou, voviou, você ficou de bobeira Tá pensando que eu vou ficar em casa sexta-feira Não, não Sai pra lá, você manda Não, não Sai pra lá, você manda Sai daqui, sai pra lá, você só sabe me acessar É ruim que eu vou comer na sua mão Não, não Vacilou, voviou, você ficou de bobeira Tá pensando que eu vou ficar em casa sexta-feira Não, não Sai pra lá, você manda Tá pensando que eu vou ficar em casa sexta-feira